Extraordinária, a terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 6 de julho de 2021, presidência dos deputados Agostinho Patruzzi e Antônio Carlos Arantes, às 10 horas e 15 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado Carlos Henrique, segundo o secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições nos termos do edital de convocação. Passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, momento em que vem à mesa e é submetido a votação nominal e aprovado o requerimento do deputado Carlos Soares, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que os projetos de lei números 3.788 de 2016, 5.454, 5.493 e 5.509 de 2018, 975, 1.084, 1.195 e 1.348 de 2019 e 2.208 de 2020, sejam apreciados em primeiro lugar nesta ordem, ficando mantida a ordem das demais proposições constantes na pauta. Anunciada a discussão, em segundo turno, do projeto de lei 3.788 de 2016 e tendo esta sido encerrada, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Elita Arquínio, que recebeu o número 1, em que, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 189 do Regimento Interno, será submetido à votação, independentemente de parecer. A seguir, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, o projeto salvo emenda. E a emenda número 1, ficando, portanto, aprovado em segundo turno, o projeto de lei 3.788 de 2016, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1. Nesse passo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei números 5.454 e 5.493 de 2018, este na forma do vencido em primeiro turno, 5.509 de 2018, na forma do vencido em primeiro turno, com as emendas números 1 e 2.975 de 2019, na forma do vencido em primeiro turno, anunciada a discussão em segundo turno, do projeto de lei 1.195 de 2019, e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra, para encaminhar a votação da matéria, o deputado Cristiano Silveira, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno, o projeto de lei 1.195 de 2019, na forma do vencido em primeiro turno. Ato contínuo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei números 1.348 de 2019, na forma do vencido em primeiro turno, e 2.208 de 2020, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição, número 68 de 2021, fazem uso da palavra para discutir a matéria e os deputados. Guilherme da Cunha, Virgílio Guimarães, Duarte Bechir e André Quintão, a deputada Laura Serrano e o deputado Alencar da Silveira Júnior, após o que? Tem a proposta. Sua discussão é encerrada. Na sequência, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Ulisses Gomes, a deputada Beatriz Serqueira e o deputado Gustavo Aladares. Na sequência, é o substitutivo número 1 submetido à votação nominal e aprovado, com 69 votos favoráveis, 3 contrários e 1 em branco, ficando, portanto, aprovada em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição, número 68 de 2021, na forma do substitutivo número 1. E, estuposto, a presidência registra a presença em plenário do deputado Célio Moreira, anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 2.707 de 2021 e, tendo esta sido encerrada, vem à mesa. E são deferidos pelo presidente, cada um por sua vez, requerimentos dos deputados André Quintão, solicitando a votação destacada da emenda número 78 e Raul Belém, solicitando a votação destacada da emenda número 68, da subemenda número 1 e a emenda número 68 e da emenda número 92. A seguir, suscita a questão de ordem o deputado Duarte Bechir, prontamente respondida pela presidência. Nesse passo, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, o projeto salvo emenda, subemendas e destaques, e as emendas e subemendas comparecer pela aprovação, salvo destaque, ficando prejudicadas as emendas número 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 20, 27, 30 a 39, 57, 61 a 64, 67, 69, 70, 72 a 74, 76 e 78. 76 e 80, perdão, ato contínuo, são submetidas à votação nominal e rejeitadas as emendas número 14 a 16, 18, 19, 21 a 26, 28, 29, 40 a 56, 58 a 69, a 60, 65, 66, 71, 75 e 77, tendo sido, a emenda número 17, retirada pelo autor. Anunciada a votação da subemenda número 1, a emenda número 68, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da emenda da matéria e os deputados Cá Soares e Gustavo Valadares, após o que, suscita questão de ordem o deputado André Quintão. Na sequência, faz uso da palavra para encaminhar a votação do dispositivo, o deputado Elito Arquínio, após o que é a subemenda número 1, a emenda número 68, submetida à votação nominal e aprovada, esta prejudicando a emenda número 68. Isto posto, o presidente, nos termos do artigo 21 do Regimento Interno, prorroga a reunião. Anunciada a votação da emenda número 92, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, o deputado Gustavo Valadares, após questão de ordem, suscitadas pela deputada Beatriz Serqueira e pelos deputados Gustavo Valadares e Bartô, faz uso da palavra para encaminhar a votação da emenda, o deputado Cássio Soares, após o que é a emenda número 92, submetida à votação nominal e aprovada. Anunciada a votação da emenda número 78, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, a deputada Beatriz Serqueira e os deputados Cássio Soares e Gustavo Valadares, após o que é a emenda número 78, submetida à votação nominal e aprovada, ficando, portanto, aprovada em segundo, em turno único, em turno único, o projeto de lei 2.707 de 2021, com as emendas número 3, 5, 7, 9, 12, 78, 79 e 81 a 93. E as subemendas número 1, as emendas números 1, 2, 4, 8, 10, 13, 33, 38, 57, 63, 68 a 70, 72 e 80. A seguir, é submetido à discussão e votação nominal e aprovado em primeiro turno o projeto de lei complementar 57 de 2016, na forma do substitutivo número 1, este prejudicando as emendas números 1 a 3, com 63 votos a favor e nenhum contra. Nesse passo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez em turno único. O projeto de lei número 1.052 de 2019 e, em primeiro turno, o projeto de lei 2.522 de 2015, na forma do substitutivo número 2, este prejudicando o substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 1.088 de 2019 e, tendo esta sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas do deputado Guilherme da Cunha, que receberam os números 1 e 2 e, nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para aparecer. Ato contínuo é submetido à discussão e votação nominal e aprovado em primeiro turno, projeto de lei 2.658 de 2021, na forma do substitutivo número 2, este prejudicando o substitutivo número 1. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 18 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião, esta é a ata, senhor presidente. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência a servida, a presidência passa a receber proposições e a receber e conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Muito obrigado, deputado Charles Santos. E antes, pela ordem, eu passaria a presidência agora para o deputado Charles Santos e, ao mesmo tempo, o deputado Dalmo Ribeiro, pela ordem. Muito obrigado, caríssimo presidente Antônio Carlos Arantes, deputado Charles Santos, que, neste momento, acabamos, desde as primeiras horas, nesta manhã, matérias importantes que nós aqui discutimos e fizemos uma reflexão muito importante. Quero anunciar várias proposições de parlamentares importantes para o Estado. Também quero o prazer de manifestar a nossa satisfação e votação em segundo turno de doação de um imóvel lá na nossa Santa Rita do Sapucaí, onde fará parte do Distrito Industrial, uma longa conquista que há muito tempo estamos esperando e hoje torna-se realidade, da qual quero agradecer todos os parlamentares que puderam votar favoravelmente. também a PEC 68, de autoria do deputado doutor Eli, aprovada também, quanto ao repasse de recursos aos municípios, uma demanda importante, atendendo todos os anseios dos municípios e que, com certeza, teremos em breve a votação do importante projeto da Vale. Quero também manifestar a minha enorme satisfação de ter, inclusive, através do relator deputado e do doutor Eli, ter o prazer e a honra de ter seis emendas aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Estou muito feliz, muito honrado. Emendas importantes, sempre pensando no bem-estar do povo mineiro, sempre pensando no servidor. É isso que realmente nos dá ânimo, para aqui, mais uma vez, apresentar a nossa saudação, o nosso reconhecimento ao relator, aos deputados e também todos os parlamentares que puderam votar conosco a LDO. Uma das principais funções da LDO é estabelecer parâmetros necessários à alocação dos recursos no orçamento anual, de forma a garantir, dentro do possível, a realização das metas e objetivos contemplados no PPA. Nesse sentido, ao apresentar emendas no decorrer do processo de tramitação do projeto de lei da LDO, buscamos retratar a realidade funcional do dia a dia da administração do serviço público. Há muito tempo que aqui estou no Parlamento, como todos os parlamentares sabem da grande demanda que nós recebemos em busca de pagamento de férias-prêmios, de verbas retidas, há longos anos, sempre mesmo solicitando todos os servidores civis e também militares. Quantos e quantos ofícios pudemos encaminhar a CEPRAG, pedindo uma atenção especial ao pagamento de férias-prêmios? Muitos servidores praticamente doentes, acamados, necessitando ter seu direito garantido através da questão financeira. Tantas oportunidades pudemos ter através de audiências públicas, mas sempre sabemos da dificuldade do Estado. Todavia, precisávamos criar um mecanismo, precisávamos criar, acima de tudo, dentro da segurança jurídica para que o Estado pudesse fazer, contemplar e garantir os direitos dos servidores através do instrumento legal. E graças ao nosso trabalho, há muito tempo, dos meus assessores, João Vitor, Léo, Felipe, meu chefe de gabinete, doutor Bernardo, tantos e tantos que trabalharam conosco, pudemos trabalhar muito para apresentar essas emendas e esta emenda para garantir ao servidor público, acima de tudo, a sua garantia de ter o seu nome contemplado através do pagamento da indenização de férias-prêmios. Termino já. Assim sendo, apresentei as emendas ao projeto e gostaria de compartilhar com todos neste momento. Subemenda número 1 é emenda número 1 de nossa autoria. Acrescente-se ao artigo 50 ao projeto que contém cronograma discriminado de pagamento passivo de férias-prêmio devido aos servidores públicos e civis militares atualizados trimestralmente. A outra subemenda, alocação eficiente de transportes, transparente dos recursos, da valorização das carreiras dos servidores públicos. Assim, tenho certeza que essas emendas têm por finalidade de estabelecer a previsão para o pagamento de férias-prêmios aos servidores civis e militares do Estado. Ao longo dos anos, acumularam aproximadamente 500 milhões de reais. Porém, os servidores detentores deste direito agora, com certeza, terão essa disciplina estabelecida estabelecida, inclusive, pela própria LDO, que acabamos de aprovar. Por essas razões, não poderia deixar de agradecer a participação de todos os parlamentares que votaram favoravelmente essa importante emenda, duas emendas que trabalham exclusivamente com a vida do servidor. Então, eu quero dizer a você, servidor, servidora, que nós estaremos, com certeza, muito acompanhando os seus direitos, que estarão, acima de tudo, contemplados, garantidos para o compartilhamento de futuro pagamento na LDO e, consequentemente, por parte do Estado. Não poderíamos ter, acima de tudo, melhor oportunidade de ter um cronograma garantido para que os direitos pudessem ser, acima de tudo, restabelecidos e preservados. Por essa razão, os nossos agradecimentos, a nossa gratidão ao relator e, particularmente, abraçando todos os nossos servidores públicos, civis, militares, que agora terão instrumento de um cronograma legal, jurídico, constitucional, para em busca dos seus direitos, quanto férias-prêmios e verba retida. Muito obrigado, presidente. Nós que agradecemos, deputado Dalmo Ribeiro. Questão de ordem, palavra ao deputado Bartô. Obrigado, presidente. Como a última sessão encerrou antes da declaração de voto, só fazer uma declaração bem rápida aqui do projeto que gerou mais polêmica aí, que foi a PEC 68, a respeito das transferências especiais. A gente entende, quando eu falo a gente, é sempre o trabalho do gabinete, porque eu não trabalho sozinho, tem muita questão de análise do gabinete também. Então, a gente entende que as transferências especiais já estavam contempladas, sim, na Constituição. Não haveria nenhum risco que elas fossem feitas, no caso do Acordo da Vale. E a gente não é muito apto a essas transferências especiais. A gente acha que, realmente, a gente é a favor de um pacto federativo onde traga mais poder ao município, trazendo com que os recursos ali, realmente, captados, fiquem ali. Mas, quando se trata de transferências especiais, é um instrumento que a gente não é muito a favor e a gente não quer dar muita força a esse instrumento. Por isso, eu votei, contrariamente à PEC 68, mas deixo claro que sou favorável, sim, aos repasses de R$ 1,5 bilhão aos municípios, uma vez que isso representa menos de 5% do acordo total, uma vez que a Assembleia não foi chamada para conversa, a Assembleia representa o povo. Dentro disso, deu um impasse político entre o governo e a Assembleia e, totalmente ponderável, razoável, a Assembleia está colocando aí apenas os repasses desses menos de 5% aos municípios de forma objetiva, porque leva à proporcionalidade dos habitantes. Então, só deixar claro isso. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Sem com a palavra, o deputado Napala. Muito obrigada, presidente. Peço essa palavra de ordem para prestar homenagem póstuma a uma querida amiga, companheira de muitas lutas, irmã de Moura, liderança comunitária aqui do município de Belo Horizonte, da regional leste de Belo Horizonte, do bairro Boa Vista. Uma mulher que sempre lutou muito a favor dos menos favorecidos. Eu quero pedir um minuto de silêncio em homenagem a ela, que foi conselheira tutelar, trabalhou arduamente em favor das crianças e adolescentes, foi presidente da Associação Comunitária do bairro Boa Vista, Associação Aprome. É vicentina, honrando aí o serviço da sociedade São Vicente de Paulo. Ex-membro da Comissão de Igualdade Racial de Belo Horizonte. Ex-membro do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. É jornalista, servidora da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, mãe e avó, e integrante da tradicional família Moura, do bairro Boa Vista, a quem aqui eu já presto toda a minha solidariedade, e manifestar, presidente, que a Irma foi uma mulher que lutou bravamente contra o câncer, lutou pela vida, fez tudo o que pôde, não mediu esforços. Há anos ela vem fazendo esse enfrentamento e, infelizmente, no último dia 3 de julho, ela nos deixou. Mas deixou também uma lição de que a vida é para ser vivida plenamente, com alegria, com coragem e a favor dos menos favorecidos. Então, eu peço à Assembleia Legislativa de Minas uma mensagem, um minuto de silêncio em homenagem próxima à Irma de Moura. É regimental e a presidência determina que seja feito, então, um minuto de silêncio. Obrigado. 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 Com a palavra, para o seu pronunciamento, deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues, com a palavra. Na sua ausência, com a palavra, o deputado Gil Pereira, para o seu pronunciamento. Deputado Gil Pereira, na sua ausência, deputada Ana Paula Siqueira. Deputado Gil Pereira, na sua ausência, deputada Ana Paula Siqueira. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores e senhoras deputadas que nos acompanhem remotamente nessa sessão. Boa tarde, todo o povo mineiro que nos acompanha através dos canais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E eu quero hoje, presidente, falar aqui, trazer toda a minha indignação, perplexidade, com um fato ocorrido no município de Carrancas, aqui em Minas Gerais, um município que é reconhecido como o paraíso ecológico de Minas Gerais e que, nesse momento, é alvo de pressão por mineradoras e por um processo de mineração pedratória lá no município. Antes de eu discorrer sobre a notícia que foi veiculada na Carta Capital, no último dia 28 de junho, que é um artigo que, inclusive, foi escrito por uma companheira, Ana Paula Lemes de Souza. Eu quero destacar que nós vamos perceber, no decorrer desse material, que foi brilhantemente bem elaborado, vamos perceber a seriedade do que se trata o assunto lá em Carrancas. E estamos vivendo um momento muito crítico, onde ganha campo e ganha atenção da nossa população brasileira e também mineira, a questão da crise hídrica, e tem a ver com a questão de Carrancas. Nós também estamos enfrentando, no Brasil, a mais perversa política nacional no que se respeita ao meio ambiente e às políticas de sustentabilidade. E, lamentavelmente, a gente assiste aqui, no nosso Estado, uma movimentação bastante crítica no que diz respeito à conservação e ao cuidado com o nosso meio ambiente, com a política de sustentabilidade e, principalmente, com a política de participação popular, que são os conselhos de políticas públicas bem instituídos nos seus territórios. Hoje, pela manhã, debatemos com profundidade uma PEC que já vem sendo debatida há alguns dias aqui na casa. A gente até apelidou ela aqui de PEC da Vale, que é a discussão do recurso da Vale, que vem, inclusive, de um processo de mineração que degradou não só o meio ambiente, o ecossistema, poluir os rios, como matou muita gente. E é exatamente nesse mesmo dia que eu trago aqui uma reflexão e compartilho com todos os mineiros e com todas as mineiras essa notícia da Carta Capital. Para quem não conhece Carrancas, ele é conhecido como o Paraíso Ecológico de Minas Gerais, foi palco de várias novelas. Então, às vezes, a gente fala e a população pensa, nossa, nunca vi, nunca estive lá, que lugar é esse, que paraíso é esse. Foi palco de várias novelas nos grandes veículos de comunicação brasileiro. Foram mais de dez novelas gravadas lá. Fica no município, fica na região sul de Minas, aqui. E o que ocorre lá, presidente? Nesse momento, há poucos dias atrás, no último dia 18, última sexta-feira de junho, foi noticiado a suspensão do funcionamento do CODEMA, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente do município. A justificativa da Prefeitura é de que o CODEMA teria sido instituído, composto de forma errônea. Uma nota emitida pela Prefeitura diz, alega irregularidades no processo de escolha dos membros das entidades da sociedade civil. Mas, na verdade, o fato que está posto, pesquisado, e além da matéria, eu já conversei com outros atores, com outras pessoas do município, e o que a gente entendeu até o momento é que o CODEMA sofre essa destituição exatamente após o momento em que o CODEMA se posiciona contrariamente a empreendimentos locais que estão em desacordo com a legislação ambiental e que vão gerar para aquele município, que é, inclusive, reconhecido como o paraíso ecológico, de preservação ambiental, que tem muitas águas, que tem a questão rica de monumentos naturais, mas é polo turístico aqui no Estado, empreendimentos que vão degradar aquele ambiente. E também há versões que dizem que a Prefeitura sofre uma pressão muito grande das atividades mineradoras. Então, quando se destitui o CODEMA, na verdade, com a falsa informação até então apresentada, de que havia irregularidades, a gente compreende que é um processo de tentar calar a boca da população, especialmente da sociedade civil, que foi legitimamente eleita para defender os interesses daquela população, para defender o cuidado, o zelo com a sustentabilidade, com o ambiente, com o patrimônio natural daquele município. E eu queria trazer aqui essa informação a todos, de público, porque está acontecendo no momento, lá em Carrancas, além da destituição do CODEMA, nós também estamos assistindo uma tentativa de passar, a passos largos na Câmara Municipal, um projeto de lei que é o projeto que vai regulamentar esse desmonte do cuidado ambiental na cidade. Existe lá no município um projeto de lei, que é o Projeto Complementar 2 de 2021, apresentado pelo prefeito municipal, que prevê alteração no plano diretor, buscando desregulamentar a vocação ecoturística do município e facilitar os empreendimentos minerários. Segundo as entidades ambientais que foram ouvidas, o objetivo do projeto de lei é desregulamentar o artigo 58 do plano diretor, norma que visa a proteção dos recursos hídricos e serras do município. Então, além de retirar desse momento o CODEMA, que é a participação popular instituída pelo Conselho de Política Pública no município, a Prefeitura tenta aprovar um projeto, que é um projeto que vai desregulamentar, através do plano diretor, exatamente o que trata do cuidado com o meio ambiente do patrimônio natural. Eu acho isso muito grave, presidente, e trago aqui esta preocupação, trago aqui esses dados coletados não só através da matéria, mas também de escuta a outros parceiros. Quero destacar que esse município, a questão hídrica é uma questão muito importante para todo mundo, Minas Gerais está na lista dos estados que estão em alerta nesse momento. Há uma importância muito grande de carrancas para a bacia do Rio Grande, e nós não podemos tacitamente ver uma situação como essa acontecer e não nos movimentar. Os conselhos municipais, eu quero aqui destacar, inclusive, quando o secretário municipal de participação popular aqui na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, uma das minhas atribuições era acompanhar os conselhos de políticas públicas. E eu sei bem a importância que têm esses conselhos, eu acredito na participação popular, eu acredito na importância que tem a presença da sociedade civil na discussão das políticas públicas. E os conselhos municipais, eles são previstos desde a Carta Cidadã de 1988. E a destituição de seus membros, quando destituída de fato, ela coloca em xeque não apenas a participação popular na tomada de decisão do Poder Executivo, como também o futuro comum da sociedade. consiste na destruição das riquezas ambientais e das únicas riquezas que temos, que é a vida, inclusive, que precisa de água, que precisa do meio ambiente, para que ela possa se sustentar. Então, presidente, estou trazendo aqui um apanhado da matéria que foi vinculada na Carta Capital, escrita pela Ana Paula Lemos, de Souza, uma companheira, inclusive, do nosso partido, da Rede de Sustentabilidade, que tem a Plataforma da Sustentabilidade como pilar. Quer dizer que solicitei aqui, na Assembleia, uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente, para que possamos debater esse assunto na Meio Ambiente, porque o CODEMA tem a ver com as questões de desenvolvimento sustentável, de meio ambiente. protocolei também um requerimento na Comissão de Participação Popular, porque eu acredito que a participação dos Conselhos de Políticas Públicas da Sociedade Civil Organizada é uma pauta da Comissão de Participação Popular. Encaminhei um requerimento pedindo providências à CEMAD para que possam ser feitas apurações de denúncias de pressão por parte das atividades mineradoras no município de Carrancas, e pedindo também a fiscalização para acompanhar esta iniciativa da Prefeitura, que vai na contramão, literalmente na contramão do que nós tratamos da preservação ambiental. Só não está na contramão do Governo Federal, que aproveita, inclusive, esse momento de pandemia para implementar as mais perversas práticas de degradação ambiental, abrindo mão de tudo, de toda a regulamentação, em prol de interesse de poucos de se enriquecerem e de cometerem, como foi cometido e como foi discutido aqui nesta manhã, o recurso da Vale, que é um recurso que vem originário, gente, da vida de muitas pessoas que se perderam lá em Brumadinho e em Mariana. Vem da degradação do meio ambiente, da poluição dos rios. Então, nós estamos falando de coisa séria, e é lamentável que nós temos aqui, no Estado de Minas Gerais, um patrimônio no sul de Minas, uma situação como essa acontecendo. Quero parabenizar a Ana Paula pela escrita, pela elaboração, e dizer a todos que nós aqui da Assembleia Legislativa vamos acompanhar esse processo, trabalhar no sentido de acionar todos os poderes para a restituição do CODEMA e fazermos conjuntamente as lutas necessárias para a preservação de carrancas. Quero aproveitar aqui também, presidente, e fazer a leitura de um requerimento que eu também apresentei aqui na Assembleia, nessa semana, lamentavelmente, mais um episódio de racismo e de discriminação com um parlamentar do Estado de Minas Gerais. Eu estou me referindo aqui ao vereador José Júlio Rodrigues, conhecido como Júlio do Comben, que sofreu um episódio de racismo e discriminação, após uma entrevista na qual ele relata o seu posicionamento contrário a uma moção de aplausos à mineradora Vale, realizada na Câmara Municipal de Itabeira. Eu peço nesse requerimento que seja feita a manifestação e que seja encaminhada à Câmara Municipal. E eu justifico, presidente, que após conceder a entrevista local, lá em relação ao posicionamento contrário à moção de aplausos à mineradora Vale, o vereador José Júlio Rodrigues foi vítima de atos racistas e de discriminação através das redes sociais. Depoimento esse, presidente, lamentável, como foram os ataques a esse vereador. Foi agredido, gente, de todas as formas. Foi chamado de burro. Foi pedido para que se observasse a cor do deputado, do vereador, desculpe. Foi dito, inclusive, nas mensagens, coitado, não sabe nem ler, não sabe nem o que faz aqui na Câmara Municipal. E eu quero destacar que o Júlio é, inclusive, professor, muito bem estudado, muito bem formado e que sabe muito bem o papel que faz dentro de uma casa legislativa como a Câmara Municipal de Itabeira. O episódio e as ofensas racistas utilizadas para ofender o vereador são dignas de repúdio. É lamentável que ainda existam cidadãos que se valem de tais ofensas para atacar pessoas que possuem opiniões contrárias, explicitando, ao longo do caminho, que ainda teremos que percorrer enquanto sociedade em busca de mais respeito e de mais igualdade. Eu, enquanto deputada mulher, negra, atuante e na busca por uma sociedade mais justa, igualitária e respeitosa, repudio os ataques e manifesto meu profundo apoio ao vereador José Júlio Rodrigues, Júlio do Comben, lá do município de Itabeira. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada Ana Paula. Com a palavra para o seu pronunciamento, deputado Bosco. Com a palavra, deputado Bosco. Na sua ausência, não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Decisão da presidência. A presidência, no uso de suas atribuições, reforma despacho anterior e determina que o projeto de lei 2139 de 2020 da deputada Ione Pinheiro, que havia sido encaminhado ao colégio de líderes, seja distribuído às comissões de justiça e dos direitos da mulher para parecer, em razão da natureza da matéria, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do requerimento interno, ficando mantidos os demais atos processuais praticados até o momento. A presidência, no uso das suas atribuições, reforma despachos anteriores e determina que os requerimentos números 8.322 e 8.323 de 2021, que haviam sido distribuídos à mesa da Assembleia, sejam anexados ao requerimento número 8.320 de 2021, por guardarem semelhanças com este. A presidência, no uso de suas atribuições, reforma despacho anterior e determina que o projeto de lei 1756 de 2020 do deputado Carlos Henrique, que havia sido encaminhado ao colégio de líderes, seja distribuído às comissões de justiça e de saúde para aparecer, em razão da natureza da matéria, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do regimento interno, ficando mantidos os demais atos processuais praticados. A presidência, no uso de suas atribuições, reforma despacho anterior e determina que o projeto de lei 1923 de 2020 do deputado Coronel Sandro, que havia sido encaminhado ao colégio de líderes, seja anexado ao projeto de lei 1756 de 2020 do deputado Carlos Henrique, por guardarem semelhança entre si, ficando mantidos os demais atos processuais praticados. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos número 8.476 de 2021 da Comissão de Segurança Pública, 8.508 de 2021 da Comissão de Educação, 8.526 a 8.533, 8.535, 8.542, 8.638 a 8.640 de 2021 da Comissão de Agropecuária, 8.536 de 2021 da Comissão de Minas e Energia, 8.543, 8.544, 8.546, 8.548, 8.550, 8.556, 8.558 de 2021 da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão do Trabalho, da Comissão da Pessoa com Deficiência, da Comissão de Esporte e da Comissão de Direitos da Mulher, 8.559, 8.561, 8.572, 8.573, 8.576, 8.578 e 8.579 de 2021 da Comissão de Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos, da Comissão de Minas e Energia, da Comissão de Educação, da Comissão de Assuntos Municipais, da Comissão Extraordinária das Privatizações e da Comissão de Desenvolvimento Econômico, 8.590 a 8.592, 8.595 a 8.600, 8.602 e 8.603 de 2021 da Comissão de Desenvolvimento Econômico, da Comissão de Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia e da Comissão de Cultura, 8.604 a 8.614, 8.618, 8.623, 8.626 de 2021, da Comissão da Comissão da Comissão da Comissão de Transporte e da Comissão de Assuntos Municipais, publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Comunicações da deputada Leninha, renunciando à vaga de membro suplente da CPI da CEMIG, ciente, publique-se, do deputado André Quintão, líder do Bloco Democracia e Luta, indicando o deputado Betão como membro suplente da CPI da CEMIG, na vaga da deputada Leninha, ciente, designo, às comissões. Comunicações, a Comissão de Administração Pública comunica a apreciação conclusiva de matéria na reunião extraordinária de 5 de julho de 2021, ciente, publique-se. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 7, às 10 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a reunião ordinária também, de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje, às 18 horas. Levanta-se a reunião. Você acompanhou o deputado Charles Santos encerrando a reunião ordinária da tarde desta terça-feira. Hoje também houve pela manhã reunião extraordinária, então nessas duas reuniões foram aprovados 14 projetos.